Eu sou de ir a um alguém da multidão Que vai adorar com devoção A um alguém da solidão Que vai entregar com o amor no seu coração E a vida tem que ser doado pra você E me deixe ligar e me faz parecer Chore nunca mais, você vai ser feliz Pois é com atenção e me espere seu fim A um alguém da multidão Que vai adorar Que vai adorar com devoção A um alguém da solidão Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração Que vai entregar com o amor no seu coração